Música Oi pessoal, sejam mais uma vez todos muito bem-vindos a mais uma videoaula do curso de inspeção de equipamentos. Como todos sabem, sempre me apresentando, meu nome é Rafael e estamos dando início aqui a nossa terceira videoaula da matéria de vasos de pressão, da importantíssima matéria, né? Vasos de pressão. De maneira que na nossa segunda videoaula nós terminamos aí falando sobre alguns comentários, né? Sobre normas, certo? Sobre a importância, sobre o que é uma norma e sobre como nós devemos nos comportar perante elas, certo? Então, sem mais delongas, começaremos aqui a nossa terceira videoaula falando aqui sobre as tensões admissíveis e coeficientes de segurança, né? Vamos entrar em detalhes mais técnicos sobre a matéria de vasos de pressão. Então, sem perda de tempo, acompanhem comigo. Tensões admissíveis de um determinado material são as utilizadas para o dimensionamento dos diversos componentes do vaso, relacionadas com tensões de ruptura e escoamento através de um coeficiente de segurança. Então, esse gráficozinho aqui, senhores, é um gráfico de tensão de escoamento de um material, certo? O seu limite admissível, seu limite de escoamento, que é essa área frisada, e o seu limite de resistência com a sua ruptura. O que tange o espaço, o intervalo entre o limite admissível e o limite de escoamento é a nossa margem de segurança. Daqui para cima, nós já estamos começando a expor a resistência do nosso material a limites que possam comprometer a sua segurança, certo? Reavendo aqui, tensões admissíveis de um determinado material são aquelas que são utilizadas para você poder dimensionar os componentes do seu vaso, é com base nessas tensões admissíveis, certo? Bom, fatores que afetam a tensão admissível. Primeiramente, qual é a natureza do seu material? Qual é o tipo? Ele é um material dútil, que ele tem resistência, ele é maleável, ou ele é um material rígido demais, ele é com excesso de rigidez que o torna frágil? Critério de cálculo, seria um cálculo simplificado ou seria um cálculo mais elaborado? Tipo de carregamento, o que seria carregamento, senhores, nesse caso? Tipo de carregamento, seria o tipo de esforço no qual o seu equipamento seria sujeito, certo? Um esforço estático, como você aplica uma pressão e ela é uma pressão constante ali e não se altera. Esforço estático ou um esforço cíclico, como por exemplo uma vibração, um choque, certo? Então, esforço cíclico, onde tem o seu ponto de tensão máxima, seu ponto de tensão mínima e novamente seu ponto de tensão mínima, certo? Outro fator que altera a tensão, óbvio, já foi dito, temperatura. Quanto maior a temperatura, a sua resistência mecânica se reduz, certo? Está aqui escrito, resistência mecânica reduz com aumento de temperatura, ponto. Gravem isso para todos os assuntos que disserem respeito à resistência mecânica do seu material metálico, até mesmo dos não metálicos. Aumento da temperatura enfraquece a sua resistência. Distribuição de tensões, concentração de tensões, defeitos de fabricação e etc. Muito bem. Projetar. É importantíssimo que durante o projeto, no momento do projeto, você projete um material que possua uma capacidade de distribuir o melhor possível as tensões desse material. Por quê? Porque quando você tem uma concentração de tensão, você tende a danificar nesse mesmo ponto o seu material, certo? Porque um material que consiga distribuir, por exemplo, uma pressão de... uma tensão de compressão, por exemplo, ele consegue distribuir melhor essa pressão de compressão, certo? Agora, quando você tem, por exemplo, um defeito de fabricação, involuntariamente ali, acaba gerando um ponto de quê? De concentração de tensão, certo? Porque num defeito de fabricação, o que acontece? Naquela região onde há o defeito, vai haver o quê? Uma deficiência no que diz respeito à resistência a esforço mecânico. Então, involuntariamente, acaba gerando aí o quê? Um ponto de concentração de tensão, o que não é nada bom para o material. Certo? Segurança. Equipamentos com fluidos tóxicos, explosivos de alta periculosidade e etc. Você tem que projetar um vaso com uma tensão admissível que seja boa, por quê? Justamente por fatores de segurança, certo? Se você tem um vaso que vai tratar um elemento tóxico, como um gás ácido sulfídrico, por exemplo, como um explosivo inflamável, com alta inflamabilidade, ou de alta periculosidade, como seja um ácido cianeto, por exemplo, tem que tratar disso com um vaso que seja desconfiável, de confiança, né? Seja um vaso com um material que ali esteja resistindo às forças mecânicas, né? Às tensões mecânicas. Bom. Categorias de tensões em um vaso de pressão. As tensões que podem estar atuando na parede de pressão de um vaso são classificadas como tensões primárias. São as tensões básicas, né? São as tensões... Nossa. Previstas, basicamente. Certo? Tensões secundárias e tensões localizadas máximas. As tensões primárias são as únicas sempre consideradas no cálculo de todas as normas. É como nós dissemos na última videoaula, senhores. As normas, elas estão ali montadas, prevendo-se, precavendo apenas de certos tipos de esforços mecânicos. Não estão prevendo todas as intempéries, todos os intemperismos aos quais os vasos de pressão podem passar. Mas as tensões primárias é um clássico exemplo de intemperismo, né? De condições adversas, nas quais as normas preveem. Certo? Que são o quê? As pressões aplicadas nas suas extremidades nas paredes. Porque, como nós sabemos, a pressão interna dentro de um material estanque, ela atua em todas as direções com a mesma força, certo? Uma força constante igual em todas as direções. As outras duas categorias de tensões são levadas em consideração por cálculos apenas por algumas normas, sendo atribuídas tensões admissíveis mais elevadas. Então, temos tensões primárias, que são a pressão normal, e temos tensões secundárias, certo? Como uma tensão, por exemplo, oriunda de um tipo de esforço, que vai gerar um esforço cíclico de uma fadiga, ou se estiver em alta temperatura, uma fluência. Então, é esse tipo de tensão que uma norma por si só não pode prever. Porque um tipo de material a um tipo de pressão pode atuar de várias formas diferentes. Então, por isso que as normas, geralmente, atuam somente nas primárias. Certo? Bom, tensões primárias. Tensões que se desenvolvem no material para satisfazer as condições de equilíbrio estático, em relação aos diversos carregamentos atuantes. Bom, tensões que se desenvolvem no material para satisfazer as condições de equilíbrio estático, ou seja, do equilíbrio zero, que vai deixar o material em ponto zero, em relação aos diversos carregamentos atuantes, ou seja, os diversos esforços atuantes. Quais são os esforços mecânicos nos quais esse vaso está sujeito? Isso aí. Vai depender do projeto, vai depender da necessidade, certo? Podem ser de membrana ou de flexão. O que pode ser de membrana ou de flexão? As tensões primárias. Isso é importante saber. A tensão de membrana, devido à pressão interna, é sempre grave também. Sempre uma tração. Tração, nós sabemos que é o quê? É um esforço mecânico, né? Tracionar cada um para um lado. Isso é uma tração. Certo? Porque o elemento de parede do vaso tende a aumentar de dimensões. Certo? Então, à medida que você tem uma tensão de membrana, né? Gera aí uma tensão de caráter tracional, né? Que faz com que a parede do vaso tende a se expandir, tende a dilatar. As tensões de flexão aparecem porque o raio de curvatura da parede aumenta. Certo? E, portanto, a curvatura diminui. A própria disposição do vaso, com o tempo, vai havendo o quê? Uma curvatura do seu vaso. Uma conformação da sua curva, de uma curvatura ali, por conta de uma tensão ali que fica sempre atuando, atuando e uma hora você acaba flexionando. Certo? Então, são aí os dois tipos de tensão primária. Membrana ou de flexão. Quando o diâmetro do vaso é muito grande em relação à sua espessura, ou seja, ele é muito comprido e pouco espesso, as tensões de flexão são pequenas, sendo por esse motivo desconsideradas por várias normas de projeto. Ou seja, se ainda que fosse um vaso de pouca espessura e menor, a flexão seria muito mais acentuada, justamente porque ela é menor. Agora, como você tem um material com um diâmetro muito grande em relação à sua espessura, a tensão de flexão acaba sendo menor. Entendeu? Ela acaba sendo menos expressiva, justamente por conta desse excesso de diâmetro. Essa dimensão, essa grande dimensão. As tensões primárias são sempre proporcionais às cargas de que se originam. Certo? Elas são sempre proporcionais. Certo? Uma carga originou tanta pressão, a tensão primária será diretamente proporcional. Se as cargas aumentam, a tensão também aumenta. Podendo chegar à ruptura do material. Tudo vai depender de quem? É só a carga. Se o esforço aumenta, a tensão também. Certo? É diretamente proporcional. Quando a tensão primária excede o limite de elasticidade, causa uma deformação permanente. Isso, quem viu em ensaios mecânicos sabe bem do que eu estou falando. Certo? Você tem um limite elástico e você tem um limite plástico. Certo? O limite elástico causa deformação elástica. Uma deformação elástica é aquela aqui na qual o material deforma, porém ele volta ao seu estado inicial. A partir desse ponto, o material passa a ter uma deformação plástica, na qual ele deforma plasticamente. Certo? E após o esforço, houve a deformação e o material não retorna mais à sua forma inicial. Tendo assim uma deformação permanente. Certo? É quando ela excede o quê? O LE, que é o limite de elasticidade. Certo? Temos aqui um esquema de desenhos. Variações de tensão de flexão. Se tem nesse sentido, tanto aqui quanto aqui. Certo? Tensão de membrana aqui, que é a tensão de tração. Você tende a expandir a sua chapa. Certo? Isso faz com que ela tenda a se dilatar aumentando de tamanho. Certo? E aqui também temos um outro tipo de esforço, que é o esforço de flexão. Certo? No qual você também tensiona a sua parede. Certo? Expondo ela assim a esse tipo de tensão mesmo de primária. Agora sim, vamos falar de tensões secundárias. São tensões resultantes de restrições geométricas. Ou seja, as tensões secundárias não são tão fáceis de serem previstas por norma. Por quê? Porque aí vai depender o quê? De formas geométricas. Bem assim, devido ao fato das diversas partes do vaso não serem inteiramente livres de se deformar e ou dilatar. Algumas partes, justamente, restrições geométricas, elas não dilatam. O que significa dizer o quê? Que elas recebem aquele esforço mecânico, aquela tensão mecânica, de forma mais direta. Elas não absorvem. Elas recebem aquilo ali na sua total vitalidade. A característica básica de todas as tensões secundárias é o fato de serem aliviadas em consequência de pequenas deformações plásticas ou de escoamento local do material. Espera aí. Vamos entender isso melhor. Ponto. Característica básica de tensões secundárias. Elas são aliviadas. Certo? Como assim, aliviadas? Elas não são tão exaltadas, por assim dizer. Certo? Por quê? Por conta de pequenas, pequenas deformações plásticas. Ou seja, aquelas que não voltam ao seu ponto de origem. Ou até mesmo de escoamento local do material. O que significa isso? Elas não são tão acentuadas, senhores, por conta de pequenas deformações que não se corrigem, que são as plásticas, oriundas daquele mesmo setor. Certo? Que fazem com que ela simplesmente tenha a falsa impressão de alívio, na verdade, né? Então, elas, como dizer, as tensões secundárias, elas são tensões existentes, são tensões atuantes, porém essas deformações atenuam, certo? Essas deformações atenuam, não evitam, elas atenuam, certo? O ímpeto dessas tensões, fazendo com que o dano seja um pouco menor, mas ainda assim haja um dano, certo? São, por isso, autolimitantes, havendo o que se chama de relaxamento espontâneo, certo? Então, elas são autolimitantes. O que significa dizer autolimitantes? Que elas, elas, por si só, elas chegam a um limite, certo? E dali elas têm um relaxamento espontâneo, ou seja, um relaxamento também causado por ação delas mesmas, certo? Como se fosse um auto relaxamento, por assim dizer, certo? Bom, aqui temos um exemplo de tensão secundária, que é quando você tem uma flexão para dentro, certo? Aqui você tem uma flexão para dentro, e em consequência dessa flexão para dentro, você causa aqui, ó, uma flexão para fora, certo? Desse ritmo aqui, senhores, nós temos o quê? Uma posição completamente deformada, né? Forma um S, praticamente, certo? E nessa condição aqui, ó, dentro do limite, nós temos uma posição não deformada, certo? Essa é uma grande diferença básica de tensões secundárias, que depende da geometria do seu equipamento. Tensões localizadas máximas são os valores máximos locais das tensões em uma região limitada, onde ocorra uma concentração de tensões, ou seja, tensão localizada máxima, então, é o que seria o quê? Seria uma resultante de mais de uma tensão localizada em um mesmo ponto, certo? É óbvio, senhores, que a gente não deve pensar o quê? Que cada região vai ter somente uma tensão. Pode ser que tenha, mas pode ser que não. Então, aqui, são os valores máximos locais das tensões em uma região limitada, ou seja, são os valores máximos. Valores significa mais de um valor, mais de uma tensão, certo? Onde ocorra a concentração de tensões. Você pode ter um local onde haja mais de um esforço mecânico. Se vai haver mais de um esforço mecânico, há mais de um valor de tensão, certo? Isso, a resultante desses valores, são o que chamamos de tensões localizadas, tensões máximas localizadas naquele ponto, certo? Embora possam atingir valores elevados, certo? Em geral, não são perigosas pelo fato de atuarem em áreas muito pequenas. É como eu lhes disse, na maioria dos casos, a tensão é única e prevista. Em alguns pequenos casos, em algumas pequenas áreas, temos essas tensões localizadas. Sendo por esse motivo, desprezíveis as deformações causadas. É necessário evitar valores muito altos dessas tensões, porque podem dar origem a trincas por fadiga ou por corrosão sob tensão, certo? Geralmente, então, senhores, podemos entender o quê? Que nessas áreas de tensões localizadas, há o quê? Tensões cíclicas. Uma fadiga aqui no meio. E corrosão sob tensão, senhores, para ocorrer uma corrosão sob tensão, significa dizer que ali o esforço mecânico, ele não é, como dizer, ele não é incomum, ele é mais comum do que pensamos. Ele chega a ser uma tensão normal, uma tensão usual ali, atuante permanentemente, certo? Então, é necessário evitar que esses valores sejam muito altos, certo? Porque aí o que era controlável vai perder o controle, né? Podendo gerar aqui, como nós vimos, trincas, oriundas de fadiga ou por corrosão por alta sob tensão. Aqui temos uma tabela do código ASME, que é da Associação de Engenheiros Mecânicos, né? Associação Americana de Engenheiros, Sociedade Americana dos Engenheiros Mecânicos, que diz respeito a caldeiras, a materiais da parte A, B e C, cada um com suas especificações para instalações nucleares, por exemplo. Aqui para ensaios não destrutivos ainda, no código ASME, certo? Aqui, de uma forma destacada, fala sobre os vasos de pressão. Aqui são as regras para a construção de vasos de pressão, certo? E aqui, divisão 2 e 3, regras alternativas e regras alternativas para a construção de vasos de alta pressão, de recipientes de alta pressão, certo? E aqui, de uma certa forma destacada também, é a qualificação do processo de soldagem, né? Que aqui é o Welding and Brazing Qualifications, né? Que é a soldagem e brasagem qualificada, certo? Bom, falando em código ASME, vamos falar sobre a Sessão 8, Divisão 1. É o projeto convencional dos vasos de pressão. Bom, essa aí é uma das regras, é uma das normas mais básicas e utilizadas, né? Escopo da divisão 1. Equipamentos não sujeitos à chama, certo? Que são permutadores, torres, etc e tal. Qualquer um, menos caldeiras e formas. Equipamentos que não fazem parte de componentes rotativos ou alternativos. Tubulações ou transportes de produtos. Ou seja, não façam parte, por exemplo, de equipamentos que tratem com outros dinâmicos e nem com parte logística, né? De transporte de produtos. Tratam de equipamentos com pressão interna igual ou superior a 15 PSI's, que é 1,02 kgf por centímetro quadrado. E inferior a 3.000 libras por polegada quadrada, tá? PSI. Ou 211 kgf por centímetro quadrado. Trata também de equipamentos, agora de forma dimensional, com diâmetro interno igual ou maior que 6 polegadas. 6 polegadas são 152 milímetros, tá? E equipamentos não destinados à ocupação humana, ou seja, são equipamentos, no caso, que não são acessíveis ao homem, né? São espaços que não são acessíveis ao homem. Pela divisão 1, as espessuras de parede devem ser calculadas de forma que a tensão da membrana máxima circunferencial, devido à pressão interna, não ultrapassa os seguintes limites, certo? Aqui, espaço de 3,5 da temperatura de projeto, 100% da tensão média que provoca uma velocidade de deformação de 0,01% em mil horas, ou seja, acima da faixa de creep, certo? E aqui abaixo, certo? E aqui, com as mesmas delimitações, certo? Abaixo e acima da faixa de creep, que é o que? Aquela deformação causada por fluência, né? Se os senhores lembram, certo? Então, essa ASME aqui, nessa divisão 1, também trata das espessuras de parede com base nessas propriedades aqui. Temos aqui outra também, que é a divisão 1, que está dividida também da seguinte forma. Em duas subseções, A e B, que são requisitos gerais aqui, aplicáveis a todos os vasos, certo? E os requisitos B, são requisitos específicos, aplicáveis, aplicados em função do quê? Do método de fabricação, certo? Então, também é dividido dessa forma. E, por fim, requerimento C aqui, né? A subseção C, são requisitos específicos, aplicados em função do tipo de material utilizado na fabricação. Aí já diz respeito a características que, a fatores que ponderariam na hora de escolher o seu material para fabricar o seu vaso, certo? Temos aqui uma pequena mandala, com o tipo de... Para cada subseção, né? A subseção A no centro, ela atua, como se são requisitos e disposições gerais, ela atua com todos esses parâmetros aqui, certo? Soldagem, forjamento, brasagem, fala sobre os aços, para baixos, certo? E etc. A subseção C só abrange esse limite aqui em cinza, né? De forma cinzentada. E a subseção B, que é o menorzinho, que atua somente com soldagem, forjamento e brasagem. São os métodos de fabricação, certo? Dos nossos fases de pressão. Por exemplo aqui, né? Agora temos aqui um exemplo. Vaso em construção soldado em aço carbono, certo? Aqui temos requisitos gerais e vários outros itens, né? Por assim dizer. Temos aqui dimensionamento também. Temos categorias de juntas, tolerância de alinhamento. Todos esses tipos de variáveis, de variantes, que são previstos na norma, no código AGM. Aqui temos uma especificação, uma forma de legenda, né? Você tem aqui um vaso de pressão. E cada componente desse aqui, de que forma ele é. Por exemplo, um flange cego, blind flange. E esse blind flange, ele está instalado aqui de acordo com a norma tal, 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 parágrafo tal, tal, tal. Então, para cada componentezinho desse aqui, estamos aqui sob o respaldo de um trecho da norma, certo? E é assim que é construído o nosso equipamento, senhores. Cada componente do nosso equipamento, ele é instalado, ele é acoplado ao todo com base em uma norma. Nunca é na orelhada, sempre com base em uma norma, certo? Bom, agora falhemos da divisão 2, né? ASME, seção 8, divisão 2. Se baseia em regras alternativas de projeto. Bom, permite tensões mais elevadas. Porém, é feita uma série de exigências adicionais de projeto, cálculo, materiais, fabricação e inspeção. Naturalmente, senhores, se ele permite tensões mais elevadas, certo? Em contrapartida, vai exigir o quê? Uma série de exigências adicionais de projeto, certo? Seria o quê? Cálculo, uma exigência na hora de você determinar um material, o processo de fabricação e quais serão as inspeções e onde serão feitas as inspeções dos componentes, né? No que tangem os equipamentos, os componentes. Estão incluídos no escopo desta norma todos os vasos de pressão, sem limite de pressão máxima, incluindo-se também os vasos sujeitos à chama. Dessa vez, inclui-se os fornos e as caldeiras, tá? Desde que não abrangidos nas seções 1, 3 e 5 e 4, perdão. 1, 3 e 4. É obrigatória para os vasos em serviços cíclicos de construção especial e de serviços severos. Serviços severos, totalmente ligado ao quê? Tensões mais elevadas, certo? Então, falou de tensão mais elevada ou falou de vasos sujeitos às chamas, divisão 2. Beleza? Vamos lá. Agora vamos falar da divisão 3. Complementa as regras da divisão 2, definindo o quê? Critérios adicionais para equipamentos de alta pressão de trabalho. Certo? Então, são pressões ainda maiores do que o que foi visto na divisão 1. Além de requisitos de material, são previstos critérios para utilização da mecânica da fratura. Certo? Então, ali você vai tratar além de requisitos de material, ou seja, parâmetros para requisição de materiais, são previstos o quê? Critérios para utilização da mecânica da fratura. Certo? É uma coisa muito mais específica. Certo? Aqui temos uma tabela que vai determinar para vocês as principais diferenças entre as divisões. Vamos lá. Vamos lá. Limite de pressão. Normalmente, empregado até 3.000 PSG. 211 kgf, certo? Na divisão 1. Na divisão 2, o limite de pressão já nos diz o quê? Sem limites. Usualmente, acima de 600 PSG. Certo? Ou seja, aqui é maior que 600, mas é no máximo 3.000. Aqui, o mínimo é 600 sem limites. Certo? Já na divisão 3, também sem limites. Normalmente, com pressões acima de 10.000 PSG. Então, é para uma pressão extremamente maior do que a 1 e também maior que a 2. Certo? Organização. Aqui nós temos organizações gerais, construção, tipo e material. Certo? Aqui temos o quê? Para material, para fabricação, entre outras coisas. E aqui também temos o quê? De forma similar à divisão 2. Então, aqui, de fato, é um complemento da divisão 2. E o fator de projeto também difere. Fator de projeto 3,5 no limite de resistência. Aqui já é um fator de projeto 2,4 no limite de resistência. Certo? Então, aí temos aqui umas diferenças básicas entre as divisões. Aqui também, continuamos com regras de projeto que diferenciam. Certo? Aqui, análise experimental. Não há necessidade de ficar lendo. Basta os senhores saberem que há diferenças. Certo? Sem nenhum tipo de problema. Aqui ainda, em principal diferença, testes de material e requisitos de impacto. Por exemplo, no primeiro, poucas restrições em relação a materiais. Certo? E o teste de impacto é requerido, mas pode ser dispensado se atendido os critérios previstos nos parágrafos do G20, o CS66 e o CS67. Aqui, certo? Já possui o quê? Como são autoexpressões e aceitam materiais sujeitos a chamas, já existem o quê? Mais restrições em relação a materiais. A teste de impacto com regras similares exigidas para a divisão 1. E aqui, mais exigente ainda. E requisitos de end, que podem ser relaxados na divisão 1, com alterações no fator de projeto. E aqui você já necessita de requisitos mais restritivos e uso extensivo de quê? Raio-X, tração, PM e LP. Certo? Temos, olha, diferenças na soldagem, diferenças do usuário. Que tipo de usuário teria acesso a esse tipo de equipamento? Ao fabricante. Certo? Ainda aqui, olha só, certificação profissional. Certo? Aqui, para você fabricar, por exemplo, um vaso dentro da divisão 1, normalmente não é requerida certa certificação de profissional. Mas para a 2 e a 3, o profissional já deve ser com uma certa especialização. Certo? Assim como selo de registro, válvulas de segurança, quais são as previstas, e os testes hidrostáticos. Certo? Bom, deixando essa parte normativa de lado, e vamos seguir agora com espessuras comerciais de chapas de vaso de pressão. Ou seja, são as mais utilizadas, né? Devem ser adotadas, para as chapas de componentes do vaso, espessuras nominais comerciais com seguintes valores em milímetros. Está em milímetros, hein, senhores? 4,75, 63, 6,3, 8 e etc. Certo? Essas são as espessuras comerciais. Culminando aqui em 50 milímetros, né? Bem espesso. As espessuras indicadas em negrito são as consideradas normais pelas usinas siderúrgicas e devem ser usadas preferencialmente. Certo? Essas em negrito aqui são as mais utilizadas. Agora, senhores, vamos falar sobre as sobreespessuras para corrosão. Lembra quando falamos sobre o aço carbono, senhores? Que ele geralmente leva uma camada extra na sua espessura, exatamente prevendo ali a corrosão? Então, isso aí são sobreespessuras para corrosão. Devem sempre ser acrescentada uma adequada sobreespessura para corrosão, exceto quando para o serviço e o material em questão, a corrosão for reconhecidamente inexistente ou desprezível. Certo? Então, há necessidade de aplicação ou não. Certo? O que vai te determinar isso? Condições externas. Porque, afinal de contas, a sobreespessura não é só interna. A sobreespessura é externa também. Certo? E, principalmente, com qual tipo de fluido eu vou trabalhar? Fatores ponderantes, como sempre. Certo? Ou, quando houver um revestimento interno adequado. Se o revestimento interno for adequado, há necessidade de sobreespessura. Certo? As sobreespessuras para corrosão devem ser baseadas na vida útil do equipamento. Como assim, professor? Olha só. Se a vida útil do equipamento, antes da sua próxima manutenção, por exemplo, estão baseados aqui em manutenção, senhores, não em troca. Em troca, é troca e pronto. Mas, manutenção. Vamos utilizar sempre aquele valor de sempre. Se a manutenção é de dois em dois anos, bom. Se você vai ter, se faz necessário, a aplicação de uma sobreespessura, esse valor dimensional, essa medida, a sobreespessura tem que ter um valor baseado ali no tempo de vida útil do equipamento até a sua próxima manutenção. Como se faz isso? Muito simples. Macroscopicamente dizendo, de um ponto de vista geral, você simplesmente calcula o quê? A corrosão. Beleza. Então, a corrosão. Qual a taxa de perda de massa metálica, de massa de material que nós temos ali por ano? Certo? Você vai ter um valor anual. Esse valor você vai multiplicar pela quantidade de anos que vai levar para o seu equipamento ser feito a nova manutenção ou troca. Certo? E com base nesse valor, você aplica a sua sobreespessura. Por quê? No final das contas, se a corrosão atuar, ela vai corroer. Sim, somente a sobreespessura prevista como sacrifício. A parede na qual deve ser de fato protegida, ela vai estar intacta no momento da manutenção ou da troca. O que vai garantir o quê? O seu equipamento. Embora nós saibamos que está ocorrendo a corrosão ali, o seu equipamento vai atuar de forma segura. Certo? Bom, como regra geral, quando a taxa de corrosão prevista for superior a 0,3 milímetros por ano, recomenda-se que seja considerado o emprego de material mais nobre. Isso é um adendo. Isso é uma característica. Se a sua taxa de deposição, de perda de material, né, for de 0,3 milímetros por ano, ou seja, a cada ano, você perca ali 0,3 milímetros, certo? É melhor que você o quê? Empregue um material de origem mais nobre que o aço, né, que geralmente é um aço carbono. No caso, o material mais nobre do que aquele que diz respeito a, de fato, o casco, certo? Seja ele qual o material for, que seja mais nobre. Bom, aqui temos um esqueminha, né? Parcelas da espessura de um vaso. Temos aqui, ó, a região do EP, que é a espessura requerida calculada em função das condições de projeto. É a espessura básica. É a jota, que é a espessura, cadê o é a jota aqui, ó, espessura de ajuste, certo? Resultante de acréscimo para ajuste à espessura comercial de chapa a ser comprada. Previsto também. C, sobre a espessura para corrosão. Essa aqui, que é sobre a espessura para corrosão. Essa aqui, deixa eu ver onde ela está, é... Acréscimo para compensar a perda de espessura das chapas na conformação. Que é no próprio processo de conformação metálica, né? Devido aos esforços. E essa última aqui, que é a... O acréscimo para compensar a tolerância de fornecimento das chapas. Normalmente é desprezível essa espessura. Então, essas aqui são as parcelas de espessura de um vaso. Entendam bem, senhores, tudo isso aqui diz respeito a somente uma sobre a espessura. Mas subdivide-se a essa parcela aqui, a essa quantidade aqui, porque tudo isso deve ser levado em consideração. Não somente aquele cálculo. Aquele cálculo que eu falei era de forma, como eu disse, geral, forma macroscópica, certo? Bom, agora vamos para algumas definições de vasos de pressão. Primeiramente, o que é uma pressão de operação, Rafael? Bom, é a pressão no topo de um vaso de pressão em posição normal de operação, correspondente a uma determinada temperatura de operação. Então, nós já sabemos que a nossa física nos garante o quê? Pressão diretamente, intimamente ligada à temperatura. Se você aumenta a temperatura, tecnicamente você aumenta a pressão. Inclusive, até na nossa panela de pressão em casa, não é? À medida que nós temos que a temperatura aumenta, o gás interno tende a se expandir, fazendo com que a pressão aumente. Certo? Então, pressão de operação é a pressão registrada no topo de um vaso de pressão. Certo? É em posição normal de operação, ou seja, não está com posição nenhuma alterada. A sua posição prevista para operar, certo? Essa é a pressão dada no topo. Temperatura de operação é a temperatura da parede do vaso quando sujeita a pressão de operação. Ou seja, não adianta estar o vaso desativado. A temperatura de operação é aquela temperatura obtida com a pressão máxima de operação, né? Com a pressão de fato na qual um vaso deve estar operando. Se aquele vaso é para operar a 500 Kg por centímetro quadrado, qual a pressão, qual a temperatura da parede a 500 graus, exercendo aquele trabalho, com aqueles esforços, com aquele fluido? É X graus Celsius. Essa é a temperatura de operação. Certo? Observação. Quando, num equipamento, podemos delimitar zonas com diferentes temperaturas de operação, podemos estabelecer condições de projetos distintas para cada zona. Prestem bem atenção. Num equipamento, podemos delimitar zonas com diferentes temperaturas. Beleza. Certo? Tem muitos componentes em um vaso, Então, é ingenuidade acharmos que ele, por si só, terá uma só temperatura. Podemos estabelecer, então, condições de projetos diferentes para cada zona. Cada zona com uma determinada pressão e temperatura, Certo? Condições para cada uma delas. Certo? Voltamos à pressão de projeto. É a pressão que será utilizada no dimensionamento do vaso, em uma condição mais severa, devendo ser considerada como atuando no topo do equipamento. Como assim? Dimensionamento do quê? Do tamanho do vaso? Não. O dimensionamento, por exemplo, de sua espessura de parede, em relação à pressão de projeto, juntamente com as suas dimensões do vaso. Aí tudo bem. Certo? Utilizada no dimensionamento. Ou seja, você vai dimensionar um vaso, em termos de espessura da parede, você sabe muito bem que você não pode colocar uma parede muito fina, se você vai tratar com um vaso muito comprido, com uma pressão muito elevada. Está aqui, ó. Condição mais severa. Isso é um fator ponderante. Certo? Observações. Quando aplicável, a altura estática do líquido armazenado deve ser adicionada à pressão de projeto, para dimensionar-se qualquer parte do vaso submetida a essa coluna de líquido. Senhores, existem pressões. Pressões e pressões. Temos a pressão atmosférica, que é a que estamos sujeitos. Pressões manométricas, que são as pressões positivas, essas que estão atuando aí dentro do nosso vaso de pressão. E temos também a pressão hidrostática, que é a pressão o quê? Força-peso causada pela coluna de líquido. Afinal de contas, estamos trabalhando com fluido. Esse fluido possui o quê? Um peso. E esse peso, pela ação da gravidade, ele vai estar o quê? Fazendo o quê? Uma força de peso, uma pressão, oriunda dessa força peso, em alguma parede do seu tubo. Então, para essa parede do tubo, tem que ser levado em conta o quê? Não somente a pressão de trabalho do vaso de pressão, mas também a pressão causada pela coluna do líquido. Ou seja, pelo peso do líquido. É a pressão hidrostática. Certo? Ainda em temperatura de projeto. É a temperatura da parede do vaso correspondente à pressão de projeto. Ou seja, temperatura da parede, que está o quê? Correspondente à pressão. Senhores, falou em vaso. Bonito. Falou em temperatura. Lindo. Associada ao quê? A pressão. Um está... Um é diretamente proporcional ao outro, senhores. Maior temperatura, tendenciosamente maior pressão, e vice-versa. O código ASME estabelece que esta temperatura não deverá ser menor que a temperatura média da superfície metálica nas condições normais de operação. ou seja, a temperatura da parede do vaso, de acordo com a pressão, ela não pode ser menor que a temperatura média da superfície metálica nas condições normais. Ou seja, condições normais seria o quê? Sem nenhum tipo de anomalia mecânica, sem nenhum tipo de danificação ao material, em perfeito funcionamento, na faixa de pressão na qual ele deve operar, de fato, e na temperatura, certo? A temperatura de projeto, ela não deve ser menor que essa. Ou seja, se o projeto tem sempre que estar pronto para o pior, ou pelo menos para o imprevisto, e nós já sabemos que aumento de temperatura afeta a resistência da nossa estrutura metálica, o código ASME, sabendo disso, estabeleceu o quê? Que a temperatura de projeto, a temperatura na qual deve ser levada em conta na hora de projetar o nosso vaso, ela não deverá ser menor, menor. Ou seja, ela deve ser, no mínimo, igual ou maior. Porque, sendo ela projetada para suportar uma temperatura maior, caso essa temperatura seja menor, o que não será uma diferença expressiva, o seu vaso vai estar completamente preparado para atuar com ela. Certo? O que seria um erro fazer o processo oposto. Certo? Observação. para vasos com possibilidade de operação em condições distintas de operação. Certo? Olha só. Atenção e sua observação. Para vasos com possibilidade, não é certeza, possibilidade, de operação em condições distintas. Certo? Será adotada a condição mais crítica de projeto. Foi o que eu acabei de falar. O projeto tem que estar pronto para o pior, para possibilidades, para imprevistos. Certo? Então, o que o projeto vai estipular? Naturalmente, ele vai sempre se basear pelo que for mais crítico. Certo? Porque, se você está pronto para o que é mais crítico, o que for menos crítico vai ser devidamente confrontado. Certo? A partir das relações entre pressão de projeto e a tensão admissível na temperatura de projeto. Como nós sabemos, pressão e temperatura caminham juntos. Então, beleza. Morreu aí. Agora, tensão admissível na temperatura de projeto. Bom, qual o raciocínio que eu tenho que ter aí? Muito simples. Temperatura afeta diretamente a resistência mecânica do meu material. Então, se a temperatura for maior, a tensão admissível será menor. Certo? Se meu material está exposto a uma temperatura maior, significa dizer o quê? que ele vai admitir sem danificar uma tensão menor. Certo? Se você mantiver uma mesma tensão para uma parede a 100 graus Celsius e a mesma tensão a uma parede a 400 graus Celsius, é óbvio, é claro e evidente que o quê? Que aquela parede, aquela mesma parede ali, ela vai sofrer muito mais a 400 graus Celsius. então, a tensão admissível, ela tem que estar o quê? Em concomitância, em consonância com a temperatura de projeto. Certo? Para que você não exponha a sua parede, os seus componentes metálicos em geral do vaso, a uma tensão excessiva por conta de um aumento de temperatura. Por essa razão, isso aqui, a tensão admissível na temperatura de projeto, significa dizer o quê com relação a isso tudo aqui? A tensão admissível aqui, ela vai ser baseada, ela vai ser calculada em cima de quê? Em cima da zona da área do seu vaso em que houver a maior temperatura registrada. Certo? Porque aí você vai projetar um vaso para resistir ao pior. E nas zonas que não tiver a mesma temperatura, que tiver uma temperatura inferior, o seu vaso vai suportar com tanta facilidade, com tanta propriedade quanto em qualquer outro lugar. Certo? Bom, por fim, pressão máxima admissível de trabalho. O que é isso? É a pressão máxima no topo do vaso, em posição de operação normal, que acarreta no componente mais solicitado do equipamento, ou seja, aquele componente em que é no qual fica exposto a maior tensão mecânica, uma tensão igual a tensão admissível no material na temperatura considerada, corrigida pelo valor da eficiência de exame radiográfico adotado no projeto. Traduza, Cabral. Vamos lá. É a pressão máxima. Ponto. Pressão máxima é a pressão máxima. Segundo, componente mais solicitado. O que significa isso dentro do conceito de pressão máxima? Componente mais solicitado é aquele componente, é aquela parte do vaso na qual vai estar exposta a maior pressão e ao maior esforço mecânico. Como sempre, senhores, o projeto se baseia, o projeto monta uma estrutura de um todo baseando sempre o que? Num local onde sofrerá maior corrosão, maior corrosão, não, perdão, maior esforço. Se você prepara todo o equipamento baseado na região de maior esforço, nas regiões de menor esforço ele vai tirar de letra. Certo? Ele vai resistir numa boa. Certo? E quais são os parâmetros? Tensão igual à tensão admissível no material na temperatura considerada. Sempre proporcional à temperatura. Certo? Se a temperatura é um fator que altera, que modifica a resistência do nosso material, ele sempre será ponderante, ele sempre será levado em conta. Certo? Então, essa tensão sempre em consonância com a temperatura e com o fator de correção dado o que? Pelo valor de eficiência do exame radiográfico. Certo? Adotado pelo projeto. Bom, senhores, com isso encerramos aqui a nossa terceira videoaula. Certo? Espero que, apesar de ser uma matéria com muitas características, muitos detalhes, espero que todos esses detalhes, essas conversas, essas experiências trocadas aqui, elas possam ser bem aproveitadas pelos senhores. Acreditem. Já é a terceira vez que eu lhes digo, é importante conhecer o vaso. Certo? Porque conhecendo o vaso, você vai estar ali se adequando as características de muitos equipamentos. Certo? Porque a maior parte dos equipamentos da refinaria é isso, senhores. Altas temperaturas, altas pressões, diversas peculiaridades, diversas particularidades e também diversos esforços mecânicos atuantes. Certo? Então, peço aos senhores de veja esse vídeo duas, três, quatro vezes se necessários. Dediquem-se. Certo? Formem-se profissionais competentes e capacitados. No mais, fiquem todos com Deus. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.